Opa, e é rapaziadinha, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu ia perguntar Essa vez aqui, mais uma vez que eu ia perguntar Número 36, a gente tá vindo aqui com Transportadores Depois daquele episódio do Leão que foi muito bom E emotivo pra caramba, eu só quero que vocês deixem aquele likezão Deixa os comentários aqui embaixo Ah, deixa os comentários aqui embaixo, tamo quase 105 mil inscritos Aqui no canal, tem muito tempo de compartilhar com quem não conhece a gente ainda E isso é muito mais longo, mas bora lá Acredito que foi tudo tão bem Pô, o Leão foi muito bom, velho, na moral Eu queria ver mais daquele quarto Tinha umas camisetas, umas paradas Alguém tem que comentar os easter eggs que tinha lá, mano Fazer nada, ó Fortalece aquele likezão, importante Compartilha com quem ainda não conhece o canal Que a gente tá com abaixo de 5 mil inscritos, ajuda bastante, velho Nossa, eu tô com energia Tá mal, bichão Eca Desculpa, Garnet Eu sobrevivei Oh, Steven, você sempre deve espirrar na sua fossa anticobital Na minha o quê, hein? Na sua... isso aqui Espirra na perla E Steven, a sua parte Pia na perla Legal Car, que foda É o espaço, ele tá congelando, ó Congelou isso dele Ele tá congelando Steven, cuidado É perigoso Botar a cabeça pra fora do fluxo Há muito pouco ar E faz muito, muito frio Mas, gente Eu vi uma coisa lá fora O quê? Num transportador Steven Isso não é possível Sua visão está turma por causa do poling? Tô enxergando perfeitamente Não, ô alguém Pérola Eu sei que tem alguma coisa lá fora Não tem nada lá fora, Steven E já não tem mais nada lá fora Ai,ڤūte Tem uma dark Há muito tempo Ela não vai conseguir dormir Tá com medo, Steven? Eu invado a casa e te ataque durante o sono? Exatamente Cadê a arma dele aí? A arma d'água? Acho que não vou dormir mesmo essa noite Steven Temos uma surpresinha pra você Encaixou a pele Desculpa, Perola É que eu Eu acho que eu não Não dormi Talvez Olha, Steven Isso não tem a ver com o que você acha que viu fora do fluxo do transportador Tem Mas era real Tinha uma coisa no outro o transportador Escuta Sim, é mesmo Se fosse outra Jane É outra Jane, filha Vai todo mundo Ah, essa daí é da hora Depois da fita Ah, essa daí é da hora E o Geodo está aguentando bem Ah, as beijas subiram também lá, né? Ah, isso aí é incrível Ah, é Tinha um bode Que da hora Por exemplo de easter eggs Calma, Pérola É que foi do episódio Que a gente não foram Episódio que eles foram pro espaço, né? Olha, a pérola está certa Como sempre Você se acostuma Estamos seguros Bem, eu acho que sim Ah, como é que ela pode falar isso? É, quanto a Garnet Quando a Garnet põe um pau na mesa Todo mundo fica quietinho Oi, Steven Ainda está pensando na coisa do fluxo? Está comendo o que, hein? Macarrão com nada Ah, então, está beleza A gente se fala Quando você sair dessa depredição Ah, por que é que eu estou fazendo isso? Tá bom Eu desisto O Steven está verrado E vocês estavam certas Nada virá através daquele transportador Toma Ah, pô, vai dar um tiro Gente, vem cá Vem cá, vem cá ver Ai Nossa Desculpe Ah, ele deve ser um reparador Ele é um cara aqui pra... Ah Ah, não vai não Garnet A medita Você está indo pra onde? Ah, tem vários Ah, tem vários Ah, eu não vou se largar Fudeu Fudeu Eu estava certo E agora Eu vou morrer Um gordinho Cansado Congelado E muito triste Ah, é Garnet Mamãe Garnet Não tem jeito Respire bem Então foi isso que você viu Eu não quero saber disso aí Mas eu quero Eu devia ter te ouvido Você é um Crystal Gem Steven, você está bem? A metista me disse que Garnet pegou você flutuando loucamente para o do Fluxo e... Mas o que que é isso? Eu não sei Pois é, mas é muito legal Eu acho que é tipo um robô espacial Tem um monte deles por aí Parece que estou indo para o mesmo lugar O que é todo robôzinho? Tem milhões Milhares A Garnet é muito protetora, né? Já pegou todo mundo Eita Tadinha Esmeralda? É verde Ah, parece que vem dela, hein? Nunca que vai ser esmeralda Vai ser uma pedra que eu nunca vou falar na minha vida Peridote Aqui é Peridote fazendo a checagem do Ortical Peridote O nome dela é Peridote O transportador foi O transportador foi O que é que ela queria fazer? Isso não importa. Isso não importa. Isso não importa. Isso não importa. Obrigado e valeu. Falou. Obrigado. Obrigado.